Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul da América num clare instante Depois de exterminada a última nação indígena O espírito dos pássaros, das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias Virá imprúvido que nem uma alma dali Virá que eu vi Apoixonadamente como peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi O agido afoxifilho seguinte Virá Um índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás e todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto Encher em sombra e luz Em som magnífico Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto sim resplandecente Descerá um índio E as coisas que eu sei que ele dirá Fará, não sei dizer assim De modo explícito Virá Virá Incúvido que nem uma alma dali Virá que eu vi Apoixonadamente como peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi O agido afoxifilho seguinte Virá Virá E aquilo que nesse momento se revelará Aos povos Surpreenderá a todos Não por ser exótico Mas pelo fato de poder Ter sempre estado oculto Quando terá sido oculto Virá Impúvido que nem uma alma dali Virá que eu vi Apoixonadamente como peri Virá Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi O agido afoxifilho seguinte Virá 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 Virá